Meu nome é Giane, eu sou gerente de um núcleo de convivência com a idosos, o NCI Silva Telos Fonte da Amizade. Esse núcleo de convivência pertence à Organização Social Moco, com parceria, um convênio que nós temos com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, do município de São Paulo. Eu gostaria de falar da importância que esse trabalho tem na vida das pessoas envelhecidas, dos nossos idosos. A importância das ações que são desenvolvidas nesse serviço para gerar um envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Os idosos que nós atendemos aqui, eles falam muito a questão de ter o que fazer, aonde ir, de ter um espaço de convivência, de lazer. Aqui eles fazem novas amizades, eles fortalecem os vínculos de convivência, a sua rede de proteção social, que a gente chama. E também a importância de um trabalho pautado no conhecimento gerontológico. As possibilidades de desenvolver atividades que vêm de encontro com a necessidade desses idosos é muito grande, quando a gente tem um olhar voltado para o envelhecimento, de acordo com as necessidades dos idosos, da nossa cidade, da nossa sociedade. Conhecendo a realidade, quais são as angústias, quais são os sofrimentos, as necessidades, a escuta qualificada, a acolhida desses idosos. O NCI, eu creio que seja um espaço propício para fazermos de uma mudança, uma evolução no âmbito gerontológico da nossa cidade. Eu acho que é um dos serviços que tende a evoluir, apenas um dentro da gama de políticas públicas que nós temos voltado para os idosos. Ainda temos muito o que evoluir, mas é importante esse conhecimento pautado na gerontologia, a ética profissional e, acima de tudo, além da questão profissional, contar com carinho e com a dedicação.